E aí pessoal, sondagens, possibilidades negativas, liberações, mas não dos jogadores de ponta, o que o Grêmio pensa na montagem do grupo que vai jogar o segundo semestre, vou trazer nomes aqui que não circularam ainda no mercado. Cesar Cidade Dia, só falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, acendedor de fogo Sandero, para o seu churrasco e também para sua lareira. O frio chegou, gente, o frio chegou definitivamente e você tem aqui uma grande oportunidade. Bota e liga a lenha, isso mesmo, acendedor de fogo Sandero. Esse produto aqui é mágico e você compra através do site que está aqui na descrição, sandero.com.br. Esse aqui é um baita parceiro para o inverno da gente e, claro, sempre para o nosso churrasco. Gente, a gente está aqui falando do Michael, falando de jogadores como o Rocher, mas e a construção do grupo do Grêmio. Hoje surgiu um nome, na verdade, alguns dias atrás, de um jogador chamado Quaresma, Matheus Quaresma, lateral esquerdo, que joga no futebol português. Jogador que começou aqui no Lajadense, depois jogou no Londrina, jogou no Cuiabá, jogou no América Mineiro e foi para a Europa, a palavra foi para jogar em Portugal. O Grêmio sondou esse jogador, tá? O Grêmio sondou esse jogador, estou com as informações aqui. O Grêmio sondou esse jogador, de fato, só que o adversário lá pediu, o adversário não, o clube que pertence lá pediu perto de dois milhões de euros e o Grêmio então desistiu. Lateral esquerdo e que, forte, compõe a linha de quatro, compõe a linha de três, joga um lateral com uma característica um pouco diferente, por exemplo, de Diogo Barbosa e de Cuiabá, são laterais mais ofensivos. O Grêmio que liberou o Diogo Barbosa e que pensa na construção do grupo. Outro nome, eu já trouxe também para vocês, foi o nome do Matheus Ponte, lateral direito da seleção sub-20 uruguaia que o Soares indicou e que também parece já está no mercado de envolvimento de dinheiro mais pesado e o Grêmio também desistiu. É interessante a gente fazer isso porque nós falamos aqui, eu tenho dito isso sempre, sempre na construção do grupo maior, assim, os jogadores que vão ser titulares, só que um grupo de jogadores, ele não é fechado, ele não é feito apenas com esse modelo de jogador. Um grupo desses é feito exatamente por 28, 27 jogadores e tu precisa, pô, perdi um aqui, perdi um ali, quem é que eu vou trazer sem envolvimento de dinheiro? O Grêmio está liberando dois jogadores agora, o Grêmio está liberando o Tomás Luciano e o Grêmio está liberando o Darlan. O Darlan parece que está indo para a Turquia, o Tomás Luciano também está saindo vendido lá para Portugal e aí o Grêmio abre espaço. Lateral direito, por exemplo, o Grêmio tem dois. Tem o Fábio, que está sempre no DM, a quarta lesão, tem o João Pedro e o Tomás Luciano era o terceiro. Jogou muitas vezes o Tomás Luciano. O Grêmio está liberando ele. O Grêmio vai repor ou não? Pergunta. Aí tu vai para a lateral esquerda. Quantas vezes o Diogo Barbosa teve que jogar? Então é natural que o Grêmio vá no mercado. Agora sei o Darlan, o Darlan jogou uma ou duas vezes. Mas o Grêmio vai atrás de um volante de grupo para compor? Porque o Grêmio está movimentando o mercado. Eu acredito que o Ronald, por exemplo, tem a chance de sair. Aí tu tem o Mila, tu tem o Lucas Silva, que tem chance de sair também, e aí tu tem os jogadores que estão jogando. Aí tu tem o Carbajo, tu tem o Vijaçante, tu tem o próprio Pepe e a composição do grupo. Fica o Mila, falta um. Se saiu o Ronald, saiu o Lucas Silva. Também jogou várias vezes. Então é legal a gente olhar, vamos dizer assim, esse segundo escalão de jogadores. Esse segundo escalão. Eu coloquei dois nomes que o Grêmio sondou. O lateral direito, no Uruguai, e o lateral esquerdo, é um jogador gaúcho, inclusive, que ninguém conhece. Que ninguém conhece. Já circulou aí pela empresa e tal, mas ninguém conhece ele. Ninguém viu jogar. Ou melhor, não lembram tanto assim, não é um jogador de ponta do mercado a ponto de lembrar. O que eu escutei a partir daí? Que a tendência é que o Grêmio aposte no Wesley Costa para o lado esquerdo. O lateral esquerdo, o terceiro lateral esquerdo do grupo, seria o Wesley Costa, jogador da base do Grêmio, que já está sendo relacionado, que já faz parte do grupo principal. Isso é o que eu tenho escutado. Com relação à lateral direita, nada. Não escutei nada. Mais do que isso, não consegui saber nenhum avanço do Grêmio em relação a isso. O que me deixa também com a ideia de que o Grêmio não vai partir de maneira mais contundente, assim, atrás desse nome. O Grêmio, que ontem liberou o Lucas Cauã, por exemplo, para treinar junto aos profissionais, ele sequer foi para o jogo lá do Campeonato Sub-20, então ele treinou. Vamos acompanhar se hoje ele vai treinar também, para ver se pode ser uma opção o Lucas Cauã, que era jogador de seleção e que pode hoje fazer parte do grupo. O Grêmio já tem colocado o Vieira para treinar, já tem colocado o João Ramos, que são zagueiros. A gente tem visto isso de uma maneira mais forte. O Nathan Fernandes já foi relacionado, já entrou. O Wesley, como eu disse, também. O Leão fez gol em treinamento, pode aparecer, mas aí é mais atacante. Então, a gente vê naturalmente o Grêmio se movimentar, o Grêmio se posicionando, se movimentando. Mas é interessante isso, porque esse mercado é o mercado fundamental da organização. Não adianta tu fazer futebol com 15, não adianta. Tu vai fazer com 25, não tem o que fazer. E aí, quando tu começa, muitos jogadores desses querem jogar e tal. Ah, deixa eu ir lá para tal lugar, emprestado, deixa eu ir lá vendido. Me libera para eu ir, é natural. E aí tu vai atrás do que tu pode, para exatamente tu posicionar o que tu tem de evolução em matéria de organização de grupo. Portanto, com a Arezbo, o Grêmio tentou na lateral esquerda, desistiu pelo preço, e deve ficar com o Wesley Costa, com alguma chance do Zé Guilherme. Mas acho que o Wesley Costa. Na lateral direita, vamos ficar de olho se o Lucas Caúra vai continuar treinando, como treinou ontem. Vamos ficar de olho nesse treinamento aí, para ver se ele vai continuar, e se o Grêmio não vai atrás de outro lateral direito, como já deu uma olhada no Matheus Uruguai. Com relação a volantes, também. Volantes da base, por exemplo, não tem nesse momento participando do grupo. Não tem. Jogadores que não foram para o jogo contra o São Luís de Juiz do Sub-20, não tem nenhum volante que ficou no profissional. Então, tu tem o Mila e o Ronald. Se o Ronald for vendido, tem só o Mila. Se o Lucas Silva for liberado, não tem ninguém. Dá para entender, né? E aí, lá na frente, bom, lá na frente é um pouco diferente, eu acho, porque o Grêmio está, de fato, aí já pensando em jogador de ponta para ser opção, como agora, voltando, o Ferreira, como o próprio Michael, como o Iturbe. O Grêmio está botando mais jogadores de ponta neste contexto. Mas a construção do grupo é interessante. E eu vou insistir na discussão do goleiro. Eu vou insistir na discussão do goleiro. Os dois têm proposta. O Breno e também o Chapecó. O Grêmio não vai ficar só com eles. Não vai vender um goleiro e ficar com três goleiros e o menino da base lá. Não vai fazer isso. Então, vai vir goleiro. Ah, não vende nenhum. Bom, aí é diferente. É diferente. Então, é essa construção. E por isso que eu fiz questão de trazer para vocês o que as pessoas não falam muito, que é o segundo escalão. É ruim falar isso, mas é o segundo escalão do grupo. É a construção desse grupo como uma linha não dos jogadores de ponta, não dos jogadores que vão para frente. Gente, hoje, não esqueçam, 21 horas, papo de gremista para gremista ao vivo aqui no canal, as lives de segunda-feira, hoje direto da Demicom, ali na Nilo Peçanha. Então, eu conto com vocês. Estou com um convidado muito especial, só que ele não me confirmou ainda, não posso dizer porque ele tinha um compromisso e tal, ele está tentando desmarcar, senão a gente vai ter um papo, olha, um papo muito legal com um convidado muito especial para a gente nessa construção do papo de gremista para gremista, com convidados especialíssimos para a gente poder fazer esses conteúdos de gremista para gremista. É sempre importante que a gente converse e coloque isso frente a frente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista. Conto com vocês hoje à noite no Papo de Gremista para Gremista. Conto com vocês hoje à noite no YouTube,